gestão de recursos educativos. Por exemplo, também cantinas e prefeitórios, todos temos visto a diferença, mas há uma diferença enorme quando a cantina ou quando o prefeitório é gerido pela escola e quando são empresas privadas, que muitas vezes no processo de municipalização acaba por acontecer com a contratualização. Portanto, aquilo que nós queremos e aquilo que nós dizemos é que descentralizar é passar do centro para a periferia. Retirar as escolas para atribuir aos municípios não é descentralizar, é descentralizar. E, portanto, o que as escolas precisam é de duas respostas muito importantes. Uma delas ao nível dos recursos. Recursos materiais, recursos físicos, recursos humanos e recursos financeiros porque estão calparadas muitas delas em termos financeiros também. E, por outro lado, gestão democrática, ou seja, as escolas têm que ter, nos níveis de decisão, têm que ter o maior número possível de atores envolvidos, professores, famílias, estudantes, pessoal no centro. E, cada vez mais, quem decida para o funcionamento das escolas. Portanto, recursos. Haja recursos e haja uma gestão que envolva os agentes educativos na participação e as escolas darão uma resposta melhor que os municípios. Isto não põe em causa os municípios. Quer dizer é que as escolas estão próximas. Quando se diz atribuir aos municípios, por exemplo, em matéria de ação social escolar, competências, porque é que se justifica? Porque estão próximos as famílias? Não. Ninguém está mais próximo de um aluno e das famílias que não seja a escola. E, portanto, nós pensamos que isto é matéria, que, sem pôr de fora, por contrário, os municípios são fundamentais também na educação, mas o que é da escola e são competências da escola e que, comprovadamente, as escolas fazem bem, não tem nenhum sentido retirar-se às escolas. O que tem sentido é dar-lhe condições às escolas para que façam ainda melhor. E é isso que temos de dizer. Qual tem sido a resposta do Ministério? Já deve ter atendido a respeito das pessoas? O Ministério da Educação, pois, diz que não é propriamente uma matéria do Ministério, há uma questão mais ampla do Governo e nós hoje estamos aqui porque a Associação Nacional de Municípios tem este como tema, e bem, não é, como tema central do próprio Congresso, a questão da descentralização. E todos nós já percebemos, basta ler a lei que está na Assembleia para ser em discussão ainda, para ser aprovada, e também os textos já dos sete outros, para perceber que a educação é o que está mais adiantado, ou seja, já se viu que se em Janeiro ou Fevereiro isto avançar, o Pacto da Educação é das primeiras áreas onde o Governo pretende retirar competências às escolas passando para as câmaras. E, portanto, também é por isso que nós estamos aqui, porque, na verdade, esta é das matérias mais sensíveis para os professores. Às vezes há um bocado a ideia que os professores, desde que os professores não passem, que os professores estão calmos, não se importam, porque é uma questão de defesa da escola pública. E, portanto, passar pessoal não docente, passar cantinas, passar gestão de materiais, de aquisição, etc., para os municípios, e sem desconfiar dos municípios, não é nada disso, é retirar às escolas competências que devem ser suas. E é contrariar exatamente o que deve ser o processo de descentralização, porque é retirar da base e passar para níveis superiores. E é isso que estamos aqui a dizer, para que pensemos e descentralizemos como deve ser. Nós não estamos contra a descentralização, estamos contra o modelo de descentralização que se concretiza através de um processo de municipalização. Direitoум 1º Bom dia, e salstone de esta agenda! Não? Tente-me margar? Tente-me margar? Não estou aqui. Olá. Está bom? Tudo bem? Como é que está? Tínhamos de entregar um textinho sobre a descentralização da educação e pedir que não se tire às escolas, porque as escolas sabem fazer bem e ainda poderão fazer melhor com o marco de curso, com a gestão democrática e pedir que este processo seja um processo que tem sido e que continua a ser bem discutido, sem precipitações, porque é muito importante fazer lá na escola pública. Isso é fundamental. Está bom? Fazer bem para ficar bem feito. E melhor ainda. E como eu ainda disse no último congresso, a descentralização não compromete nem poder comprometer a autonomia das escolas. Exatamente. São dois processos que têm que andar de par a par. Mais autonomia nas escolas, mais centralização. E o que as escolas fazem bem? É manter lá porque elas sabem fazer bem? São eles que estão mais perto das famílias, os nossos colegas. E o que as autarquias podem fazer ao melhor custado? Também. Devem ser as autarquias. Ah, sem dúvida. Obrigada. 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 Obrigada.